América Latina. Maravilhosa natureza, cidades imposantes, uma variedade incrível de culturas. Até hoje, a Alemanha e a América Latina são unidas por valores em comum, interesses e proximidade cultural. Um dos fundadores dessa parceria foi o naturalista e gênio universal Alexander von Humboldt. As pontes interculturais que ele construiu em sua viagem às Américas, em 1800, ainda estão de pé. Na ocasião dos 250 anos do seu nascimento, surgiu a temporada temática Humboldt e as Américas. A vida e a herança de Humboldt ganham vida em vários países por meio de diversos projetos em toda a América Latina. Uma expedição cinematográfica da Deutsche Welle se propõe a rastrear pistas das vivências de Humboldt. Baseado em uma história em quadrinhos, surgiu uma exposição. Um filme de realidade virtual convida a reviver a expedição de Humboldt. Sua obra também pode ser vista na exposição A Natureza das Coisas, Humboldt e das Vindas, atualmente em cartaz em Bogotá. No Equador, um Humboldt móvel viaja de um lugar para o outro, contando suas histórias utilizando, por exemplo, quadrinhos e teatro de fantoches. Humboldt e as Américas. Há também blogs no Twitter, conferências, passeios, oficinas para estudantes, competições e colagem, que acontecem na ocasião dos 250 anos de Humboldt. Esse projeto é uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e realizado pelo Instituto Goethe. O patrono é o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. 250 anos de Humboldt, uma comemoração de semelhanças tradicionais, um intercâmbio cultural e o fortalecimento da parceria alemã-latino-americana. Música 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 Música